Você ainda acredita que você precisa ser o líder do seu cão para ter um bom relacionamento com ele ou para conseguir bons comportamentos? E se eu te disser que esse é um dos maiores mitos que tem dentro do adestramento e que isso acaba por atrapalhar muito mais na nossa relação com os nossos cães, assim como causar uma série de problemas comportamentais, muitos deles relacionados inclusive à agressividade? Então fique aqui comigo que eu vou falar tudo sobre esse assunto e vou desmistificá-lo através das descobertas mais recentes da ciência. Eu gravei um vídeo há sete anos atrás que está aqui nesse canal falando sobre isso e até hoje as pessoas ainda continuam acreditando na teoria da dominância, acreditando que a gente precisa ser líder do nosso cachorro. Antes de mais nada, deixe o seu joinha que é muito importante para a gente, se inscreve se você não está inscrito ainda e clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Primeiramente, eu gostaria de trazer à tona que o próprio David Mack, o cara que desenvolveu a teoria da dominância observando os lobos, já veio ao mundo dizer que ele estava errado e a pesquisa dele, por ter sido feita na observação de lobos numa situação diferente da natural, deu resultados diferentes e já tem bastante tempo que ele vem tentando avisar o mundo que isso está errado e a gente não consegue escutar. Nesse vídeo que eu postei há sete anos atrás, a gente havia descoberto que a teoria da dominância era falha pelos seguintes motivos. Primeiramente, os lobos que foram observados foram dentro de uma reserva, de um local cercado onde esses animais foram nidos artificialmente. Eles não faziam parte de uma família como acontece no meio selvagem. Então a gente não teria o mesmo resultado se a gente estivesse observando os lobos no seu habitat natural. E foi inclusive assim que o David Mack descobriu que a teoria dele estava falha. O outro motivo é que se os lobos tivessem dado origem aos cães, esses teriam sido lobos de talvez 30 mil anos atrás que nada se assemelham com os lobos cinzentos de hoje em dia. Além disso, esses lobos que se associaram a nós, que começaram essa parceria conosco, isso teria acontecido na Sibéria, no outro lado do mundo, em relação ao local onde esses lobos tinham sido observados. E além disso, alguns anos atrás a gente ainda descobriu que o cão nem sequer descendente do lobo cinzento é. Na verdade, eles são descendentes de uma outra espécie. Outro elemento que a gente vem descobrindo é que os cães, na verdade, eles não são animais de partilha, os cães domésticos. Eles acabam reunindo muitas vezes em duplas, talvez com o terceiro elemento, mas raramente eles vão se juntar em grupos maiores. Isso só vai acontecer se houver uma fêmea no cio, se houver muito alimento, espaço, ou se houver algum evento que seja interessante para mais de um cão naquele momento. Mas eles não vão se manter juntos como a gente imaginava no passado. Inclusive, hoje em dia, nas casas que a gente atende, se há um número maior de três cães, a chance de que haja briga ou de já haver briga nessas casas é enorme. Normalmente, você consegue ter apenas dois, talvez três cães vivendo juntos. E aí, quando você bota o quarto ou o quinto, praticamente, certamente, você vai ter brigas. A não ser que você tenha uma área realmente muito grande, com muito espaço, e esses cães possam se evitar de uma forma eficaz. A teoria da dominância e você se basear nela para se relacionar com o seu cão é uma péssima ideia. Isso traz muitos prejuízos. O macho alfa, a fêmea alfa, na verdade, são o pai, são a mãe. Não é alguém que manda ou que obriga ou que dita as regras de uma forma dura. E, muito dentro da teoria da dominância, há conceitos de não olhar, não demonstrar carinho, não demonstrar afeição e até mesmo de usar força ou medo ou dor para conseguir certos comportamentos que são extremamente prejudiciais para a nossa relação com os nossos cães. Então, uma vez que a gente sabe, baseado em pesquisa científica, que eles não são descendentes do louco, que a teoria da dominância, ela não nos ajuda a ter uma relação melhor e nem nos ajuda a ter um bom comportamento com o nosso cão, e, muito pelo contrário, ela ainda pode trazer sequelas e até traumas nessa relação, não há nenhum motivo para a gente continuar propagando esse eco do passado, continuar repetindo esse mito, e é muito mais danoso do que beneficial para os cães. Espero que, com esse vídeo, você não só mude a sua opinião, mas você também ajude a desmistificar isso e informar outras pessoas de que a teoria da dominância é uma coisa do passado e ela deve ser esquecida. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não esquece de dar o seu joinha, compartilha nos grupos para as pessoas poderem aprender sobre isso também, especialmente aquelas que são apaixonadas pelos cães, e ajuda a gente a desmistificar essa grande lenda que ainda assola o mundo canino. E aí